O planeta está chegando aos 8 bilhões de habitantes. E nos próximos anos, a distribuição dessa população deve mudar bastante. Para começar, a China vai perder o posto de país mais populoso do mundo, que mantém há séculos, para a Índia e já no ano que vem. A África subsaariana vai ganhar mais protagonismo e o Brasil vai, daqui a algumas décadas, começar a ter cada vez menos gente. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil em São Paulo, e nesse vídeo vou resumir algumas das mudanças previstas pelo novo relatório Perspectivas da População Mundial da ONU e que nos dá algumas pistas de como vai ser a Terra no final do século XXI. Antes, guarde essa data, 15 de novembro de 2022. É uma data simbólica, claro, mas é quando a ONU prevê que a população da Terra vai alcançar os 8 bilhões. Daí, a estimativa é que isso aumente para 8,5 bilhões em 2030, 9,7 bilhões em 2040 e 10,4 bilhões em 2080, quando deve ficar estável até o fim do século XXI. Você deve ter notado que, embora a população esteja crescendo, o ritmo é cada vez mais lento. Aliás, em 2020, foi a primeira vez desde o ano de 1950 que a taxa de crescimento da população global foi mais baixa que 1%. O porquê disso está no nosso primeiro ponto, a queda na taxa de fecundidade. Em muitos países, a tendência é de que as famílias tenham cada vez menos filhos. É um caminho natural do desenvolvimento, decorrente de mais acesso a contraceptivos, da vida nas cidades, da maior autonomia das mulheres e de uma expectativa de vida mais longa. Em números, entre 1950 e 2021, a média de nascimentos por mulher caiu de 5 para 2,3. E a expectativa é de que a taxa mundial de fertilidade diminua ainda mais, atingindo 2,1 até 2050. Esse patamar, aliás, é considerado o nível mínimo para que uma população consiga repor, digamos assim, as pessoas que morrem e não comece a encolher. Muitos países já estão abaixo desse limite nos dias de hoje. Dois terços da população global vive hoje em países onde, em média, cada mulher tem menos de 2,1 filhos. Estima-se que 55 países vão ver sua população diminuir até 2050, segundo a previsão da ONU. Desses, 26 devem perder mais de 10% de seus habitantes, seja pela queda nas taxas de fecundidade, seja pela imigração em larga escala ou por uma combinação das duas coisas. É o caso, por exemplo, de Bósnia-Segovina, Croácia, Bulgária, Hungria, Japão, Letônia, Lituânia, Romênia e Ucrânia, que já estavam em rota de declínio populacional e agora enfrentam uma guerra que já expulsou milhões de pessoas. Aliás, a gente fez um vídeo sobre a Croácia e eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas o caso mais emblemático é o da China, hoje o país mais populoso do mundo, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A China tem hoje mais ou menos 14 milhões de pessoas a mais que a Índia. Mas isso deve mudar logo mais no ano que vem, quando a Índia vai passar na frente. Daí a diferença entre eles começa a aumentar. A previsão é de que em 2050 a população chinesa diminua para 1 bilhão e 300 milhões, enquanto a indiana vai continuar crescendo até quase 1 bilhão e 700 milhões. O Brasil provavelmente ainda continua a crescer por algumas décadas, até mais ou menos 2050, quando deve alcançar 231 milhões de habitantes. 16 milhões a mais do que tem hoje. Depois, a tendência é de que a população brasileira também comece a diminuir. O demógrafo brasileiro José Eustáquio Diniz Alves explica que é um caminho natural, mas não deixa de ser marcante. Afinal, nos últimos 200 anos, a população brasileira havia crescido impressionante 50%. Bom, mas existe um grupo de países onde a população só deve aumentar. A maioria fica na África Subsaariana, onde as mulheres ainda têm, em média, 4,6 filhos cada. A população dessa região deve quase dobrar de tamanho até 2050 e concentrar a maior parte do crescimento populacional do mundo até o fim do século XXI, a ponto de a Nigéria, o país mais populoso da África, provavelmente ultrapassar a China no fim do século. Por um lado, esse crescimento é desafiador. Afinal, acontece em alguns dos países mais pobres do mundo, com estrutura precária de saúde e educação e, além disso, grande vulnerabilidade ao aquecimento global. Por outro, é também uma oportunidade. A África não só vai ter uma população maior, como mais jovem, o que nos leva ao segundo ponto desse vídeo, a longevidade. No mundo inteiro, um fator importante para manter a população crescendo até agora é que as pessoas estão vivendo mais. Em 2019, a expectativa de vida no mundo era de 72,8 anos, quase nove anos a mais em comparação com 1990. A pandemia de covid-19 interrompeu temporariamente essa tendência, mas mesmo assim, segundo a ONU, a expectativa de vida deve continuar subindo e atingir 77,2 anos em 2050. Essa é uma média que esconde, claro, grandes disparidades entre países ricos e pobres, mas o fato é que os idosos vão compor uma parcela cada vez maior das sociedades. Atualmente, pessoas com mais de 65 anos representam 10% da população. Em 2050, serão 16%. E olha só que simbólico. Em 2050, haverá duas vezes mais idosos com mais de 65 anos do que crianças com menos idosos de 5 anos. É claro que é muito bom que as pessoas estejam vivendo mais, mas isso traz desafios enormes para os sistemas de saúde pública e de aposentadorias de um lado e para a própria economia em si, que deve ver a força de trabalho potencial encolher. E aqui chamam atenção casos como os da América Latina, partes da Ásia e, de novo, a África Subsaariana. Segundo a ONU, a população em idade ativa, de 25 a 64 anos, ainda está crescendo nesses continentes, o que lhes dá a chance de ganhar produtividade, mais espaço na economia mundial e, em consequência, de aumentar seu desenvolvimento. Essa oportunidade costuma ser chamada de bônus demográfico, que se perde quando uma parcela grande da população passa a depender de aposentadorias. O Brasil se inclui, por enquanto, nesse cenário. A população em idade ativa está no maior patamar da série histórica e a relação de dependência de crianças e idosos no menor. A ONU alerta, no entanto, que é preciso investir em educação e saúde para otimizar esses ganhos. Afinal, essa janela de oportunidade está se fechando. Por volta de 2050, como eu falei lá no começo, a população vai parar de crescer. E para alguns países, quando essa janela de oportunidade se fecha, muitas vezes a única solução é contar com a força de trabalho que vem de fora. E esse é o nosso terceiro e último ponto, a imigração. Entre 2010 e 2021, guerras, crise econômica e insegurança causaram ondas de migrações em massa de países como a Síria, que perdeu 4,6 milhões de habitantes, e da Venezuela, que perdeu 4,8 milhões. Do outro lado dessa equação, estão países que recebem um grande fluxo de migrantes, como Jordânia, Líbano e Turquia, onde foram parar a maioria dos refugiados sírios. Os migrantes venezuelanos, por sua vez, se espalharam por Colômbia, Peru, Estados Unidos, Chile, Espanha e Brasil, por exemplo. Eu citei essas duas grandes crises migratórias, mas tem muitas outras em curso. Basta a gente lembrar de tragédias como a dos migrantes latino-americanos que morreram recentemente dentro de um caminhão no Texas ou a Guerra da Ucrânia. O ponto da ONU nessa questão é que a migração é hoje uma enorme força motriz de mudanças populacionais no mundo. Nos países ricos que são destino de parte desses migrantes, a imigração já responde hoje por uma parcela maior do aumento populacional do que os nascimentos. Entre 2000 e 2020, a imigração para esses países ricos fez a população crescer em 80,5 milhões. Já o número de novos nascimentos, descontadas às mortes, responde por 66,5 milhões. Para países onde a população cai, a migração é vista por muitos analistas como algo que pode ser proveitoso do ponto de vista econômico, porque adiciona uma mão de obra jovem à força de trabalho da qual esses países tanto precisam. Todos esses pontos que a gente abordou aqui vão moldar a população da Terra até 2100, que é quando se encerrará o século XXI. Por hoje eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima! Tchau, tchau!